Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Escola Online. Eu me chamo Daiane, pra quem não me conhece, né? Eu sou professora de literatura e redação aqui do canal e agora estarei com vocês aqui no PET Minas, nas resoluções das atividades, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês e eu já peço aí que vocês curtam, já deixem a sua curtida, já compartilhem esse vídeo aí com seus colegas de turma, com seus amigos, né? Pra ajudá-los e também pra ajudar, né? Pra nos ajudar a alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Na nossa aula de hoje, a resolução de hoje é sobre o relato pessoal, tá bom? Então, antes de começarmos, é claro, vou fazer aquele pedido clássico, né? Pra que vocês nos curtam, nos sigam aí em nossas redes sociais, tá bom? E é muito bom que vocês nos sigam, porque lá vocês terão, principalmente no Instagram, vocês terão o cronograma da semana, em quais dias que vão sair as aulas. Então vocês vão poder aí se organizar direitinho pra fazer as atividades de vocês, as correções das atividades, tá bom? E outra coisa, a gente tem projetos aí, coisas que virão surpresinhas, não vou contar pra vocês que eu sou misteriosa. E, né, a gente quer a participação de vocês, quer conhecê-los, tá bom? Então, esse trabalho é pra vocês e também é muito gratificante ter o retorno de vocês, ok? Então vamos lá, finalmente, vamos para o que interessa, tá bom? Bora lá! Bom, galera! Bom, galera, em todas as aulas eu vou trazer o meu amigo aqui, que eu não sei se vocês conhecem, vou apresentá-los, o Dicão, o nosso mascote aqui da Escola Online. E toda vez que o Dicão aparece, ele traz informações maravilhosas, tá? Conhecimento, tudo bem sintetizado, bem resumido, bem no ponto aí pra vocês, rapidinho, porque eu sei que vocês têm uma pressinha, né? A vida tá corrida. Então, olha só, trouxe aqui pra vocês um resumão muito rápido, né? Só pra refrescar as ideias aí de vocês, que vocês já estudaram aí o relato pessoal. Então, trouxe aqui pra vocês alguns pontos principais pra gente passar pra resolução dos exercícios. Então, vamos lá, Dicão, vamos trazer as dicas aqui pro pessoal. Primeira coisa, o relato pessoal vai ser aí um gênero textual no qual é narrada uma ação, evento ou acontecimento da vida do indivíduo, das nossas vidas, nós mesmos já fizemos relatos pessoais, mesmo que nunca tenha sido escrito. A gente tá sempre contando uma experiência, contando algo que nos aconteceu, né? Contando um sonho, né? Então, são relatos pessoais, tá bom? É um gênero que a gente utiliza bastante, mas também é muito comum, né? Que venham de forma escrita, que apareçam aí em textos literários, que apareçam em jornais e assim vai. É um texto oral, escrito, né? Como a gente acabou de falar, que vai ser narrado em primeira pessoa, né? Por quê? Eu estou contando o meu relato, a minha experiência. Pode ser que esse relato inclua outras pessoas e aí, né? A possibilidade dele ser narrado na primeira pessoa do plural. Aqui eu tô falando a primeira pessoa do singular. Eu, tá? Como eu estou contando um fato que já sucedeu, então eu vou narrá-lo, tá? No passado. E é interessante a gente também pensar que é do tipo narrativo, porque eu estou contando acontecimentos. Eu estou contando uma história que tem um tempo, um espaço, né? Tem um enredo, tem personagens, tem um fechamento, tem um clímax e tudo mais. Então, é uma narrativa, tá? E o outro ponto é perto de descrições e impressões subjetivas, porque é do meu ponto de vista, é do seu ponto de vista. É a nossa interpretação sobre aquilo que a gente experienciou, aquilo que o autor experienciou, tá bom? Então, a gente vai descrever para trazer aí uma riqueza de detalhes, tá bom? Outra coisa também é bem típico que haja bastante adjetivação. O que seria adjetivação? É quando a gente transforma uma palavra que é de uma outra classe gramatical em adjetiva. A gente traz muitas qualificações aí no texto, tá bom? Então, vamos logo para a nossa atividade. Atividades, aí a gente vai ter uma ou duas atividades sobre esse textinho. Gente, não vão ler, tá? Eu sei que alguns alunos reclamam, gostam. A professora podia ler, mas o texto é longo. Então, aqui eu cortei ele no meio, tá? Trouxe mais um pouquinho, mas não é só isso que é o texto. Mas vou resumi-lo aqui para vocês, mas com certeza vocês já leram, por favor, né? Então, olha só. O relato, o título do relato, né? Minha fuga da Coreia do Norte, relato de uma sobrevivente. Geralmente, os relatos vêm com título, tá? Então, ela vai descrever ela ou ele, né? Não ficou muito claro, mas digamos, né? Que o narrador, personagem, né? Que é o personagem principal desse relato, vai contar sobre o que aconteceu na Coreia do Norte, né? Como que essa escassez de alimentos, de energia, de água, todas essas coisas, né? Culminaram na sua fuga, né? E essa fuga para, se eu não me engano, para a China, né? Ela não vai contar aí como que foi essa fuga, tá? Ele, né? O narrador, digamos assim, não conta como foi essa fuga, Mas conta como que é, mais ou menos, aí a experiência de ser um refugiado, tá? De ter medo da sua identidade ser descoberta porque não foi repatriada, tá? Aí, ó, tá aí, por que que eu falei que é menina? É repatriada, então, é uma pessoa, é uma mulher. Pessoa é, né, gente? Ô, Jesus! É uma mulher, tá bom? Então, vamos lá, galera. Vamos à questão. Atividade número 1. Indique qual é o tema tratado pelo relato pessoal lido. Então, qual seria esse tema? Seria aí, o Dicão trazendo aí pra gente, O tema do relato pessoal é a fuga da Coreia do Norte. Para tanto, a narradora personagem relata as situações que a levaram a se tornar uma refugiada na China. Então, essa é a resposta. É claro que vocês podem colocar outras palavras aí, tá, gente? Como é uma questão aberta. Então, vamos continuar aqui na atividade número 2, ainda sobre o relato pessoal que a gente leu. A narradora personagem do texto utiliza a primeira pessoa para escrever o texto. Descreva a importância desse uso para o texto e escreva sobre a importância dele para um relato pessoal. Então, a gente tem que fazer duas coisas aqui nessa questão, né? Qual é a importância para o texto e qual que é a importância para o relato pessoal, o gênero, né? Então, vamos pegar aqui nessa primeira questão, nessa primeira demanda aqui da questão, Então, a gente vai olhar mais o texto, a questão do conteúdo do texto. E depois, a gente pensando no relato pessoal, vamos pensar mais numa questão estrutural, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver aqui de cão nos ajudando mais uma vez. Olha a resposta. A narradora personagem faz uso da primeira pessoa do singular, pois narra a sua própria experiência de refugiada sob a sua ótica. Então, ela está contando a sua experiência sob a sua ótica, sob o seu ponto de vista, né? Então, ela vai trazer aí todas as suas impressões, todos os seus sentimentos. Então, por isso, ela vai utilizar a primeira pessoa. Agora, vamos pensar aqui no relato pessoal, no gênero em si. É necessário que o relato pessoal seja narrado dessa forma, pois aquele que narra faz parte da história e conta os acontecimentos que viveu, os acontecimentos que foi, né, experienciado por ele. Então, está aí a resposta. Um, ela está contando a sua experiência, né? A primeira parte aí da nossa resposta. E a segunda, porque estruturalmente, né, é um relato pessoal, né? Está contando, está narrando a sua própria história, acontecimentos vivenciados aí, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa terceira questão, terceira atividade. Bom, não é isso que nós vimos. Nós vimos que o tempo verbal aqui é predominantemente, né, o pretérito. Letra B. Use da primeira pessoa do plural para retratar o coletivo dos coreanos que querem fugir da Coreia. Não é verdade, né? Tem horas ali que ela usa um nós, mas não está se falando aí, não é falado aí, de uma forma coletiva dos coreanos que querem fugir da Coreia. Ela está falando da sua experiência, daquilo que a levou a fugir da Coreia. Portanto, ela foi até separada da sua família, tá bom? Letra C. Use da primeira pessoa do singular e verbos no tempo passado. Bom, isso nós vimos, né? Mas vamos continuar aqui. D. Falta completa de adjetivações. A gente viu aí, se vocês repararem bem no texto, há muitos adjetivos. Por que esses adjetivos? Porque expõem a forma que a pessoa enxerga a situação. Que não vai ser uma forma parcial, vai ser uma... Imparcial, quer dizer, vai ser uma forma parcial, né? A pessoa vai estar dando a sua opinião, os seus pontos de vista, né? As suas impressões sobre aquilo que está acontecendo o tempo inteiro. Então, há sim o uso de adjetivações. Então, não seria a letra D. Então, a nossa resposta é a resposta letra C. Uso da primeira pessoa do singular e verbos no tempo passado. Então, vamos aqui para a nossa atividade de número 4. A leitura desse texto pode nos fazer lembrar de um problema social presente em nosso meio. A xenofobia. Você sabe o que é isso? Procure e leia o significado dessa palavra. Após isso, escreva um pequeno parágrafo, dando ideias de como podemos acabar com a xenofobia em nossa sociedade. Gente, é um problema, né? É uma discussão muito importante, né? Porque hoje a gente tem um grande fluxo de migrações no mundo, de refugiados, né? Pessoas que estão saindo das suas pátrias, dos seus países, né? Devido a guerras, né? A escassez de alimentos, a crises, né? Que o nosso mundo está vivendo aí uma crise. E essa crise dos refugiados já vem sendo falada há bastante tempo. E uma consequência dessa crise é justamente a xenofobia. Que nada mais é do que o preconceito com estrangeiros. E por trás desse preconceito tem aí uma ideia, né? De superioridade de uma nação, de uma etnia sob a outra, tá? Então, a gente vai ver aqui, vou colocar aqui pra vocês a resposta. No dicionário priberam da língua portuguesa, né? Ele vai declarar aí que a xenofobia é a aversão, tá? Aos estrangeiros, ao que vem do estrangeiro, né? Mas é sob essa ótica, né? De olhar o outro como inferior, de olhar o outro como sendo o invasor da sua terra, né? Daquele que está tirando, aí ocupando o que é seu, né? De uma forma muito, muito negativa, tá bom? Esse tipo de preconceito tem crescido de forma exponencial com alto número de refugiados e imigrantes em países de todo o mundo. De forma que essas pessoas, né, esses imigrantes, esses refugiados, sofrem violência física e psicológica. E também vão sofrer aí, né, com os discursos de ódio nas mídias sociais. Porque tem muita gente que não chega frente a frente com o refugiado, com o imigrante, pra xingá-lo, né? Embora seja algo que infelizmente tem se tornado comum. Mas eles vão pras mídias sociais, vão pra internet pra xingar, né? Pra fazer esse tipo de... pra praticar esse tipo de violência, tá bom? Então, qual que é a sugestão que eu trouxe aqui para o combate? É uma sugestão, tá gente? É a minha sugestão. Vocês podem colocar outras respostas aí. Porque é uma questão que está bem aberta ao que vocês pensam, tá? Desde que seja plausível. Então, olha só. Para o combate à xenofobia, é necessário a conscientização por meio de palestras, debates e rodas de conversa, né? Nas mídias sociais, publicações, exposições e ações culturais. Ações culturais que envolvam aí a cultura do outro, né? Que mostrem como é a cultura, como que é a vida, como que é esse país, né? Como que são essas pessoas, né? E claro que a gente aprenda aí a acolher o outro, né? Porque se a gente for olhar na história, vários povos aí se refugiaram em outros países, né? Vários povos já foram imigrantes, né? Países hoje que estão aí muito bem constituídos economicamente precisaram da ajuda de outros aí, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham gostado. Deixem aqui os seus comentários, as dúvidas, as sugestões. Elogios também, porque eu gosto de elogios. Tá bom, galera? Um forte abraço, um beijão e até a semana que vem. Tchau, tchau!